Pripyat, uma cidade outrora vibrante na Ucrânia, foi abruptamente silenciada pelo desastre de Chernobyl. O reator nuclear explodiu, liberando radiação mortal que forçou a evacuação imediata da população. As ruínas de Pripyat, agora envoltas em uma atmosfera de desolação, transformam-se em um cenário ainda mais sinistro à noite. Edifícios abandonados e parques enferrujados narram histórias de um passado interrompido. Moradores relatam frequentemente visões noturnas de crianças brincando entre as ruínas. Essas aparições, aparentemente inocentes, trazem consigo uma aura de mistério e melancolia, perturbando profundamente os que as testemunham. Entre os ex-residentes, um homem decide retornar para investigar esses fenômenos. Curioso e determinado, ele sente uma ligação inexplicável com sua antiga cidade e os relatos das aparições. Com coragem renovada, nosso protagonista embarca em uma jornada pessoal pelas ruínas de Pripyat. Ele está decidido a descobrir a verdade por trás dessas visões perturbadoras e entender seu próprio vínculo com o passado. O protagonista, movido pela curiosidade e assombrado pelas memórias de Pripyat, decide retornar à cidade abandonada. Ele se prepara para enfrentar o desconhecido, determinado a descobrir a verdade. Na primeira noite de investigação, ele avista as aparições das crianças. Elas parecem etéreas, brincando como se o tempo tivesse parado. O protagonista sente um calafrio, mas permanece observando. As crianças são vestidas com roupas da época, rindo e correndo. O protagonista nota uma melancolia nos seus olhos. Ele se sente dividido entre o medo e a compaixão por essas almas perdidas. O impacto emocional é profundo. As lembranças da infância e a tragédia do desastre nuclear se misturam. Ele percebe a dor que ainda assombra Pripyat, refletida nessas figuras fantasmagóricas. Enquanto explora a história do desastre de Chernobyl, o protagonista descobre detalhes chocantes. As crianças eram vítimas inocentes, suas vidas interrompidas abruptamente. Ele sente um peso crescente de responsabilidade em sua investigação. O protagonista descobre que uma das crianças que aparecem é sua irmã, desaparecida durante a evacuação. Esse elo trágico o impulsiona a continuar sua investigação com ainda mais determinação. Ele começa a examinar documentos históricos e relatos antigos. Cada descoberta revela mais sobre o desastre de Chernobyl e as crianças, tecendo uma conexão entre os eventos passados e as aparições noturnas. Realiza entrevistas com outros ex-residentes e testemunhas, coletando histórias e memórias. Muitos confirmam ter visto as crianças, acrescentando detalhes perturbadores que reforçam a urgência de entender o fenômeno. Desenvolve uma teoria sobre a origem das aparições, considerando tanto explicações científicas quanto paranormais. A cada nova pista, ele se aproxima mais da verdade, embora a resposta final ainda pareça ilusiva. Explora locais específicos onde as crianças costumam aparecer. Cada visita é uma viagem emocional, cheia de descobertas e revelações, que o aproximam da resolução do mistério e de sua própria paz interior. O protagonista finalmente encontra um especialista em fenômenos paranormais, que revela detalhes inquietantes sobre a energia residual presente em Pripyat. Juntos, eles decidem investigar mais a fundo os segredos sombrios da cidade. Durante suas investigações, eles descobrem um segredo sombrio oculto nas ruínas. Uma instalação clandestina que realizava experimentos com crianças. Essa revelação muda completamente a compreensão sobre as aparições noturnas em Pripyat. No confronto final com as aparições, o protagonista descobre que as almas das crianças estão presas devido a OS experimentos cruéis. Com a ajuda do especialista, ele consegue libertá-las, trazendo paz a OS espíritos. Refletindo sobre as consequências do desastre nuclear, o protagonista entende a profundidade da tragédia que afetou tantas vidas. A experiência fortalece seu desejo de compartilhar a história e evitar que algo assim aconteça novamente. A conclusão traz uma mensagem de alerta e esperança, ressaltando a importância de aprender com o passado. O protagonista acredita que, ao lembrar das vítimas, podemos construir um futuro mais seguro e consciente.